Fala galera, beleza? Sou Depois e no último vídeo a gente deu uma explorada legal aqui pelo começo do Castelo Invertido A gente enfrentou um morcegão ali na região do primeiro teleporte que a gente tá marcado aqui no mapa Explorou um pouquinho mais pra esquerda, entrou na parte da torre do relógio, pegou os itens que tinham que pegar por ali O perguito de coração, o perguito de vida, acessou as áreas que tecnicamente eram secretas, pegou alguns itens a mais ali Incluindo o vassum stone que vai ajudar a gente daqui a pouco né, quando começar a amanhecer o dia no jogo E agora a gente vai acessar a biblioteca Vamo lá Vamo lá dar uma explorada na biblioteca É bom que a gente tá pegando um monte de anel aqui pra depois sair vendendo Beleza, completou Esse bicho aqui, esse esqueleto não dá pra matar, tá? Então nem adianta tentar Ó, legal que aqui já tem o teleporte pra gente liberar Vamo ver Pronto Esse é o do escorpião Ótimo, agora a gente já tem dois teleportes Grita pra aqui Tá bom A gente já tem dois elves e os saivas E 1964 Tá bom Sej sabendo A gente já tem dois Ó, dá um dano legal, hein? Evita tomar dano, né? Vamos ficar assim mesmo? Pronto, aqui é a região da biblioteca. Então, só pra gente completar o mapa ali, depois a gente vem. Aqui vai ter outro anel que a gente pode pegar, tá? Aqui a gente vai ter esses dois primeiros bichos que a gente enfrentou, que é essa coisa voando aí, ó. E vai ter o leão. Então a gente vai matar eles dois, e vai ter mais um bicho aqui. Dois, na verdade, né? Que vão dropar um troféu pra gente. Aqui é a área que a gente vai lá pra baixo do bibliotecado. Então é o seguinte, quando a gente matar o leão, matar esse carinha aqui, ele vai dropar um manel pra... um troféu pra gente. Aqui, ó. Matou esse homem de lata, já era. Pronto. Vai dropar esse troféu aqui pra gente, ó. Certo? O troféu Goodbye Yellow Brick. Uma referência bem clássica ao Mágico de Oz, tá bom? Beleza. Completamos aqui. Vamos pra cá. Aqui vai ter um card da vivaria, que vai lá pro castelo normal, tá? Quando a gente usar... Sempre que a gente usar o card da biblioteca, a gente vai lá pro castelo normal. Ali é a área que a gente vai ter acesso a outra área onde teria um boss. Nesse caso, acho que aqui não tem. Itens de resistência, beleza? Não tem nada aqui. Ótimo. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eu não entendi como é que funciona, mas eu não entendi como é que funciona, mas eu não entendi como é que funciona. Se ela tem algum atributo especifico, alguma regra pra ela, eu não sei o que é. Nossa, que daninho, hein. Nessa área aqui na frente, deixei um boss no caçalho normal. Aqui já dá pra ver que não vai ter, né. Era bem aqui o boss. Aqui também a gente, se não me engano, pegava alguma habilidade extra do morcego. Até porque a gente precisava acessar com o... Olha, eu acho que o relógio dessa área vai ser muito interessante, viu. Esse castelo. Já acessar com a neblina, né. Hum, tem um anel. Poderes... Ah, tá. Eu acho que ela aumenta o poder quando você usa cruz. Se você tiver com esse anel equipado. Deixa muito mais forte. Só que a cruz é um item que polo card é meio complicado de usar. Ele gasta muito coração. Tipo, do jeito que eu tenho ele, 190 provavelmente deve ser pra usar 3x ou 4x no máximo, assim, a cruz. Mas o dano é absurdo. Vamos lá. Então, basicamente assim. A gente completou quase a biblioteca. Agora, voltando pra sair dela, a gente vai praticamente completá-la, né. Vamos cair foda daqui. Opa, certo caminho. Beleza, o que que falta pra gente ali é só essas áreas aqui, né. Então, vamos ver. Não vai ter nada dessa parte. Aqui a gente pega o livro que começa a mostrar o nome dos inimigos pra gente. Quando a gente estiver no castelo normal. Beleza, cadê? Eita. Ah, esse bicho aqui, ele não surte o efeito nele contra a loja. Não vai ter nada. Nem esse. Não vai ter nada. Ah, não vai ter nada. Ah, duprou. Dropou um item. Beleza. Então, beleza. A biblioteca tá completa. Agora, a gente vai em direção ao boss que a gente vai enfrentar. Onde ficava o doppelganger. Alucard. Tchau, tchau. 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 Tchau.